PAPAPAPA Sem nada pra fazer, de rolé na favela É seu peixe pra ela, pensando nela, pensando nela Desce a bunda, faz ondinha com ela Sobe, sobe a bunda, faz ondinha com elas Com um andin, um andin dum goza, é papapá no bobo delas Desce, desce a bunda, faz ondinha com elas Sobe a bunda, faz ondinha com elas Com um andin, um andin dum goza, é papapá no bobo delas Com um andin, um andin dum goza, é papapá no bobo delas Papapá na bunda delas Papapá na bunda dela Papapá na bunda dela Papapá na bunda dela Papapá na bunda dela Sem nada pra fazer, de rola é na favela Essa eu fiz pra ela Desce a bunda, faz ondinha com ela Come andi, andi do amor de papapá no ponto dela Papapá na bunda dela Desce a bunda, faz ondinha com ela Sobe a bunda, faz ondinha com ela Come andi, andi do amor de papapá no ponto dela Do andin do rosto é papapá no bumbum delas Papapá na bunda dela Papapá na bunda dela Papapá na bunda dela Papapá na bunda dela Papapá na bunda dela